MÚSICA Já faz três dias e esse profeta ainda não apareceu. Espero não ter cometido um grande erro ao confiar nele. Chefe guerreiro, os clãs estão se reunindo conforme o senhor ordenou, mas levará tempo até que nos alcancem. Então precisamos preparar este acampamento imediatamente. Meus guerreiros precisam de comida e alojamento adequado quando chegarem. Sim, chefe guerreiro. Guerreiro, alguma notícia de Gromach e Grito Infernal? Ele e o clambrado guerreiro já deviam ter chegado. Não, chefe guerreiro. Faz tempo que não temos notícias de Grito Infernal. Maldição, Gromach. Onde diabos está você? O botão piscante no topo da tela indica que seu diário de missões foi atualizado. Para saber mais sobre seus objetivos, clique no botão Missões. Quando um peão recebe ordens para coletar ouro, ele percorre automaticamente o caminho entre a mina de ouro e o grande salão mais próximo. Aqui estão mais alguns peões. Para aumentar a velocidade de coleta de ouro, ordene-os a coletar ouro. Trabalho, trabalho. Eu sou o chefe guerreiro. A quantidade de ouro que você possui no momento é exibida na parte superior direita da tela. Conforme os peões voltam ao grande salão com ouro, seu estoque de ouro cresce. Treinar uma unidade leva tempo. Quando o grande salão está selecionado, um indicador de progresso é exibido na parte inferior central da tela. Pronto para trabalhar? Sua hora chegou! Para acomodar uma população maior, mais tocas de orc terão que ser construídas. As tocas proporcionam o alimento que permite treinar mais tropas. Para construir uma toca, selecione um dos peões. Pronto para trabalhar? Agora, clique no botão construir estrutura no cartão de comando. Pois não? Observe que... Moinhos de guerra bem posicionados aumentam a eficiência dos coletores de lenha. Tente ordenar um peão a construir um moinho de guerra perto de onde estão cortando lenha. Pronto para trabalhar? Pronto para trabalhar? Precisa de algo? Vamos logo com isso. Pronto para trabalhar? Pronto para trabalhar? Pronto pra trabalhar O que foi? Posso fazer isso Pronto pra trabalhar Pois não É pra já Pronto pra trabalhar Trabalho feito O que foi? Posso fazer isso Moinhos de guerra tem vários aprimoramentos que podem ser pesquisados para melhorar Pronto pra trabalhar Trabalho feito Preciso de algo Precisamos de mais ouro Continue produzindo brutos até alcançar o requisito da missão Eu sou o chefe guerreiro Sim Trabalho feito Ninguém sobreviverá Minha vida pela horda Trabalho feito Trabalho feito Pela honra Sim Pesquisa concluída Você acabou de posicionar um ponto de encontro para a sua estrutura Precisamos de mais ouro Sempre que uma unidade terminar o treinamento nessa estrutura Ela seguirá automaticamente para o ponto de encontro Para posicionar um ponto de encontro Selecione uma estrutura produtora de unidades E clique com o botão direito no chão No local onde quer colocar o ponto de encontro É pra já Minha vida pela horda Minha vida pela horda Pois não L'Octar Trabalho feito Preciso de algo Minha vida pela horda Mestre Suobo Vocês orques estão violando o decreto de confinamento da aliança Já capturamos um dos seus líderes Rendam-se agora e pouparemos suas vidas Chefe guerreiro Eles disseram que capturaram um dos nossos líderes Talvez estejam falando de Gromash Espero que não Mas se capturaram um grito infernal Eles vão se arrepender L'Octar, L'Octar, L'Octar Venham meus guerreiros Precisamos repelir os humanos Vamos logo com isso Ninguém sobreviverá Sua hora chegou Minha vida pela horda Minha vida pela horda Ninguém sobreviverá Minha vida pela horda Os humanos miseráveis foram destruídos Mova Trau e o resto de suas tropas Mova Trau e o resto de suas tropas Através da ponte E localize Gromash Minha vida pela horda Minha vida pela horda Pois não L'Octar Os espíritos estão inquietos Sim Pela honra Minha vida pela horda Minha vida pela horda Mestre Eu sou o chefe guerreiro Os espíritos estão inquietos Eu sou o chefe guerreiro Ondabu Minha vida pela horda Ninguém sobreviverá Pelo martelo da perdição Ondabu Ondabu Pela honra Ninguém sobreviverá Minha vida pela horda Seu exército cresceu tanto Que agora é preciso dedicar uma parte de sua renda para sustentá-lo Essa despesa recebe o nome de manutenção Pela horda Pela horda Estamos sendo atacados Os espíritos estão inquietos Os espíritos estão inquietos Oriente Oriente Entre eles para lançar feitiços Pela honra Pela honra Usando a interface Subtube Você pode fazer isso Eu sou o chefe guerreiro Sem precisar selecionar as unidades individualmente Como posso ajudar? Como posso ajudar? Observe que as unidades selecionadas no momento são exibidas na parte inferior central da tela Um dos retratos de unidade está realçado com um brilho amarelo Isso significa que esse é o subgrupo ativo no momento É possível alternar entre os subgrupos pressionando a tecla Tab Oriente Ou clicando em um dos retratos não realçados Isso ativa o subgrupo e exibe os feitiços dele no cardão de comando Chefe guerreiro, encontramos o local onde estão prendendo o Gromach Mas a área é protegida por torres de guarda fortificadas Então destruam todos Grito Infernal deve ser libertado Além de ser libertad Im resencionados Digo Sua hona se chegou Eu era bom Més permissão Por favor É É É É É É É Grommash, você está bem? Estou bem, irmãozinho. Por sorte, só meu orgulho saiu ferido. Ótimo, porque vamos sair daqui agora. Vamos deixar as terras humanas para sempre. Finalmente. Siga-me. Tive uma ideia. Haha! Podemos arpar nos navios dos humanos. Perfeito. Mas teremos que esperar pelo resto da Horda. A Horda está reunida, chefe guerreiro. Esperamos suas ordens. Agora vá, jovem Tral. Navegue para oeste. Para as terras de Kalindor. É lá que você encontrará seu destino. É lá que a salvação do seu povo será garantida. A Horda está reunida. Legenda Adriana Zanotto